Salve guys, bem-vindo de volta ao nosso canal galera, estou trazendo informações para vocês do Deep Space Deep Space lançou uma última atualização aí que o GM me mandou que é a parte de refuel, onde você vai gastar aí combustível para explorar o espaço aí e também está vindo uma próxima atualização bem mais robusta onde vai trazer uma mineração efetiva dentro dos planetas vamos entender aí tudo o que está acontecendo e será que depois de correções o Deep Space se tornou mais interessante de você estar jogando mais fácil os piratas estão te dando sossego e agora com o repuz, será que vai ter estações no espaço para você parar? então vem comigo aí que eu vou te mostrar tudo em detalhes tudo o que está acontecendo no mundo de criptomoedas e games e NFT mas para isso, já chegou até aqui, lembre-se de se inscrever, deixar seu like e compartilhar e é importante que você assista todo o conteúdo para ajudar o canal e ajudar você a entender o que está acontecendo dúvidas, comentário abaixo, eu respondo a todos dúvidas maiores, a Mauri e a Euclides lá no Instagram aí eu consigo tirar suas dúvidas, beleza pessoal? de imediato aqui já deixo a vocês, Lupe Pay, o meio de pagamento oficial aqui do canal taxas reduzidas aí de 0,3% até 3% quanto maior seu saque, menor a sua taxa esse é um problema que vocês trouxeram falando que as taxas estão muito altas nós passamos para Lupe Pay, Lupe Pay conseguiu abaixar as taxas se você tiver algum problema, me comenta aqui embaixo que eu vou passar o contato pessoal da Georgia que é a da CEO da Lupe Pay que vai te ajudar diretamente com dúvidas, tá bom? pessoal, vamos começar aqui eu estou aqui com a atualização nós estamos aqui no mercado aqui do Deep Space o Deep Space e as naves ainda estão com um floor de 200 dólares lembrei que alguns tempos atrás, alguns vídeos atrás estava tendo um floor de 300 DPS esse floor caiu e com ele caiu também o preço das moedas vamos olhar aqui o Deep Space teve uma correção bem fortinha aqui, tá pessoal? caiu bastante aqui para 0.05 quando a gente estava nos fazendo mais vídeos aí trazendo mais conteúdos, estava em 0.9, 0.10 centavos hoje está a 0.5 isso implica que uma nave aqui de 200 aqui DPS está saindo 10 dólares um valor bem baixo, tá bom pessoal? para você estar começando se você não sabe qual nave comprar como qual deve ser melhor quais os atributos você deve usar tem vídeo no canal tem a playlist que vai estar no final do vídeo e aparecendo aqui em cima já já onde eu mostro para vocês quais as melhores naves os melhores status como você escolher para você ter uma fuga legal dos piratas eu digo a você que você vai ter que ter um tempo maior para esse jogo porque não é um game que você deixa ele literalmente jogando sozinho aí mas calma, calma que eu vou te mostrar hoje então 10 dólares você começa no Deep Space podendo viajar pelo espaço e está minerando você vai poder fazer uma comp de naves aí umas 4 naves aí para você ter uma nave suporte uma nave tanque então todos os detalhes eu trago para você depois mas o que mudou com essa nova atualização aqui eles implementaram a parte de combustível de carga então para você poder estar transportando esse recurso com sucesso pelo metaverse do Deep Space você vai ter que ter o combustível de carga para estabilizá-los, tá bom? a capacidade de combustível de carga vai ser determinada pelo nível total de estatística de todos os seus navios ou seja, você tem umas 4 naves aí vai somar os atributos e vai ser o seu combustível quanto maior o nível de estatística da sua frota mais capacidade de combustível você terá mais você vai poder viajar então entrando no jogo você começa com 100% da capacidade de combustível de carga assim que você aumentar os recursos seu combustível de carga começará a ser usado quanto mais recursos você transportar mais rápido o combustível da sua carga será consumido se você chegar a zero acabar o combustível aí da tua nave começará a descartar recursos que está carregando então agora nós temos dois problemas você vai ter que calcular a distância que você vai estar viajando e os recursos que você está pegando além dos piratas que está te atacando e perder recursos à medida que chega a zero e você não faz a recarga você vai começar a perder os recursos que você pegou você ainda poderá explorar com zero combustível de carga apenas não pode transportar recursos ou seja, zerou até a sua vanguarda você vai viajar em 50 mil quilômetros você pode viajar a zero só que vai emplactar só no que você vai estar pegando mas como assim você vai obter combustível gastando DPS imposto de reabastamento por isso que o DPS deu essa alta aqui nos últimos minutos nas últimas horas porque vai ser necessário dele para você melhorar o seu refúgio a estação de reabastamento tem quatro opções 25% 50% 75% e 100% então a ponte de DPS você usa como pagamento e você paga a diferença de qualquer quantidade de combustível que você selecionar por exemplo se você estiver com 70% da capacidade e escurecer por cento pagará automaticamente 30% dos custos dos combustíveis de carga DPS então vamos ficar atentos que você vai ter que fugir de piratas e ainda prestar atenção na sua carga de combustível então retorne ao hangar e gere lentamente o combustível de carga seus navios no hangar reabastecirão lentamente o combustível de carga automaticamente ou seja então se você vai ter um cold down você pode logar durante o dia fazer a sua viagem acabar o combustível deixar ele parado dentro do hangar e deixar ele recuperando automático ou fazer o reabastecimento pagando o DPS você vai poder utilizar navios com menos de 100% da capacidade de combustível você não pode vender substituir navios com menos de 100% da capacidade ou seja para efetuar a venda do navio da sua nave você vai ter que fazer uma recarga ou simplesmente deixar ele parado dentro do hangar lembrando que essa não é a última atualização do Deep Space está vindo o evento de exploração mais específico dentro dos dentro dos planetas tá bom vai vir um evento onde você vai conseguir estar viajando na mineração dentro do planeta fazendo uma mineração mais efetiva isso tudo é para melhorar a economia do game trazendo uma sustentabilidade uma lucratividade maior já que os piratas impactaram bastante a economia do DPS fazendo com que os preços das naves despencassem de 300 para 200 além disso 50% mais barato porque a DPS que é a moeda que você compra também caiu ou seja você está pagando quase a metade da metade do preço para estar entrando então aqueles 300 DPS que você pagava lá que era 30 dólares você entra com uma nave com 10, 12 dólares tá bom lembrando que uma nave não vai ser suficiente você vai precisar de mais de uma nave para estar minerando legal e efetivo viajando rápido pois agora você está tendo que viajar mais longe para poder estar ganhando os recursos maiores comenta para mim aí se foi realmente efetivo essas mudanças lembro que se você chegou até aqui lembre de se inscrever e comenta pessoal que eu mando tudo para os DPS eu tenho contato direto com eles todas as reclamações de piratas de mineração é importante você estar me passando o que eu passo para eles no próximo vídeo eu vou colocar toda a conversa minha com os DPS mostrando realmente para vocês que eu tenho cuidado com vocês para melhorar a jogabilidade do game e incentivar vocês a estar analisando se vale a pena ou não lembrando para você que vai comprar DPS para não ter problema de mandar para Binds ficar aquela reclamação pagar 3,70 de taxa compra aqui via Matique primeira compra grátis primeira venda grátis que é direto na sua carteira via Pix tá bom? bem rápido caso tenha algum problema vai nos comentários e me marca caso não quiser marcar nos comentários Instagram Amauryuclides você vai ter um contato direto comigo eu vou passar o contato dentro de ordem no Telegram fala que você veio pelo meu canal que eu garanto que ela vai resolver se mesmo a senhora não resolver passe o seu problema que eu trato diretamente com ela tá bom? então tamo junto galera nos vemos mais tarde com o vídeo no canal 21 horas sempre passa aqui que tem um vídeo para você beleza? tamo junto